Pessoal, quero mostrar pra vocês aqui o quarto do hotel. É um quarto bem bom. Aqui a gente tem um guarda-roupa já na entrada. Bastante cabide, bastante espaço. Aqui desse outro lado a gente tem algumas colmeias aqui, um cofre. Tem uma balança ali pra mostrar que a gente tá comendo muito. Aqui fica o banheiro. Não repara não que tá um pouquinho bagunçado, né? Porque a gente já tá saindo, mas eu queria mostrar pra vocês o quarto. Aqui a gente tem um secador de cabelo. Aqui a gente tem aquele espelho que aumenta. Aqui a gente tem um espelho grande, uma banheira. E o chuveiro. Voltando ali pro quarto. Aqui fica o frigobar. O frigobar é sempre reposto. Eles fazem a reposição com bebidas, água, cerveja, refrigerante. É tudo incluso. Aqui a gente tem um sistema também de televisão com TV a cabo. Aqui, nessa outra gaveta, fica uma cafeteira, xícaras, café, pra quem quiser fazer aqui no quarto. A gente tem aqui também duas camas de casal. Ali tem um ferro também. Aqui a gente tem um sofá, uma mesinha. É um sofá-cama, inclusive. Aqui também duas cadeiras e uma mesinha. Aqui a gente tem uma cortina de ilhinho e uma blackout pra escurecer bem a noite. Pra caso você queira dormir até mais tarde. Porque aqui amanhece muito cedo. Aqui na varanda a gente tem um varal pequenininho, que é retrátil. Mas é legal pra deixar as roupas secando aqui. Aqui a gente tem duas cadeirinhas, um banquinho, pra quem quiser ficar olhando essa vista aqui. Que é uma vista maravilhosa. Linda, linda, linda. Ali é o resort. Ali lá naquele fundo onde estão os coqueiros são a praia. E aqui, esse pedaço aqui é a reserva ambiental que fica o hotel Grand Paladio. Embaça aí. É isso, pessoal. O quarto é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. E até uma próxima. Abraço.